E olha só gente, a polícia de trânsito realizou a operação na cidade de União e apreendeu drogas, motocicletas. Foi resultado aí, resultando na prisão de seis pessoas. E o Francisco Filho tem detalhes aqui na telinha do Rotor do Dia, quem espelha pra geral é o Fabrício, esposo da dona Andretti. Vai, Fafá! A diretoria de operações de trânsito realizou uma operação no município de União, na região norte do estado do Piauí. Juntamente com a delegacia local e também a polícia militar. Ao todo, olha só, um saldo bastante positivo. Com quatro motocicletas recuperadas com restrição de roubo, dois mandados de prisão, um celular com restrição de roubo, apreendido, e seis pessoas presas. Estava acontecendo blitzing naquela cidade. De acordo com o gerente, o Fernando Aragão, a operação vai continuar até mesmo por conta de festividades naquela cidade e com esse primeiro momento com saldo bastante positivo. Seis pessoas foram presas durante as blitzes na cidade de União. A diretoria de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública, com o apoio da Delegacia de União e da Polícia Militar, deflagrou nesta quinta-feira a operação Estanhado, na cidade de União. Durante as abordagens, duas pessoas foram presas com mandado de prisão em aberto. Três pessoas com motocicletas com restrição de roubo e furto, e uma pelo crime de receptação com aparelho celular roubado. A ação foi realizada para reforçar a segurança durante a realização das festividades do município. Vamos continuar intensificando as operações em municípios do interior do estado, principalmente durante a realização de grandes eventos que atraem um grande número de pessoas. Nosso objetivo é reduzir a criminalidade e possibilitar que a população possa ter mais tranquilidade.